Carolina E Carolina E Carolina E gente que não quer dançar Chega dançada bem Carolina E todo mundo é calentinho Carolina E Carolina E Carolina E Carolina Carolina Bora daqui, Bora daqui Vai 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 O negócio O negócio O negócio O negócio O negócio O negócio E Carolina E Carolina Pra dançar Todo mundo é calentinho Carolina E 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 Carolina Gente que nunca dançou Carolina Hoje quer dançar também Carolina Todo mundo é graça Carolina Pelo cheiro que ele tem Carolina 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 E Carolina E Carolina Carolina E onde cá senhor Brinca, 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 brinca Mais um aí Deixa eu fazer a fama aqui Aí ó Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Olha o neguinho Vai! De novo De cinco da manhã Um dia amanhecendo A bicha ainda tem carro correndo Um litro de três Desarroio descendo Procurando Procurando E galinha Para ela Eu tô na vaquejada Mas comendo ela Onde eu quero Pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou DJ E calma E calma Estourado Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Parei de um caçaparra Tá indo nóis Vai, velho Vai, on, on Deu o rei É do Nildo Estourado Certo o teste do feijão Vai, vai On, on Bora, meu rei Vem cá, senhor Visita amanhã O dia amanhecendo A bicha ainda tem carro correndo Um litro de três Já foi o dozeiro Tá todo mundo bando pra lá Procurando banho pra ligar pra ela Eu só sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada mas soubendo nela Opa, quero um pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei O povo da vecina do lado lá Vai, chorei Na vaquejada eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Eu tô na paixão da lagoa Meu velho é do Nildo Chorado Fala aí, vamo, tamo junto On, on On, on Vota aqui Vai O povo da razão Vem aqui, ó Vai, ó Vai, jovem, ó O povo da razão Oh, ben, ó Ó, ben raparigueiro Ó a pera barigueiro Só anda, diga, hum, você de dinheiro Ó veja, márigu, ó Stefan o dinheiro Pa, seio de mulher Ófa, vai, chatting Ó veja, parigueiro Só anda, diga, hum, você de dinheiro Ó veja, Rafael Ó veja, painting Fa, seio de mulher E quando chega no forrão A mulher é de consta, só gostosa Mulher bonita, ele é namorador E o carro dele anda lotado de mulher O bom tem dinheiro e dá o que é no certo Que é o nome do YouTube, mãe, né? Ô, vem, raparigue 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 Galera de Arapiraca, de Alagoas Aí com nós Vai, turma, velho De Alagoas Vai, vai, vai Vai, ó E quando chega no forrão A mulher é de consta, só gostosa Ela é namorador e tá cheio de rapar O bom tem dinheiro e dá o que é no certo E o carro dela dá lotado de mulher O bom tem dinheiro e dá o que é no certo E o carro dele Ô, vem, raparigue Ô, vem, raparigue Só anda de garrafa e o moço é de dinheiro Ô, vem, raparigue 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 Tá cheio de mulher O rei do de sondeiro DJ Ricciami Grassofai Ô, 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 ô Ô, vem, raparigue Legenda por Sônia Ruberti